Eu recebi uma pergunta se depressão, ela pode dar dor crônica, né? Pode sim, a depressão é uma das suas dores e eu vou explicar um pouquinho pra vocês. É muito comum um paciente ter dor, né? Ele ter outras comorbidades, né? Dor crônica que eu digo. Obviamente a dor é uma forma de defesa do nosso corpo. Então, se a gente tem uma hérnia de disco, por exemplo, comprimindo a raiz nervosa, você vai sentir dor. Se você se cortou, você vai sentir dor. Se você tem um problema pulmonar, né? Você vai sentir dor. Tem um infarto agudo miocárdico, você vai sentir dor. Essas são as causas clássicas de você sentir dor. É uma forma de seu corpo reagir, mostrar que alguma coisa não tá bem. E isso a gente entende muito bem, né? Mas existem algumas causas de pessoas que têm dores crônicas. Ela não tem uma causa, uma etiologia, uma lesão tessidual que explique aquilo. Não tem uma compressão que explique aquilo. E muitas vezes essas pessoas, elas sofrem muito. Óbvio que tem algumas doenças, como por exemplo a fibromialgia, que é uma das causas de dor crônica, né? Mas muitas dessas pessoas, elas têm o diagnóstico também de depressão associada. E, obviamente, o nosso cérebro, a dor, ela é modulada por vários fatores, né? E um dos fatores que modula a dor é justamente muitas das substâncias que, no caso do paciente com depressão, elas vão estar modificadas. É como se o circuito cerebral modificasse um paciente com depressão. Então, hoje a gente sabe, já está mais do que comprovado, que pessoas com depressão, elas vão ter uma incidência maior de dor crônica. Por isso que, muitas vezes, o médico, no contexto de um paciente depressivo com dor, você vai ter que dar medicação pra tentar modular ou melhorar esse quadro da depressão pra melhorar também a dor. E não é à toa que muitos dos remédios que a gente usa pra dor crônica são também da classe dos antidepressivos. Então, você percebe que as doenças, elas, às vezes, andam juntas, tá bom? Então, se você tem depressão, tem dor crônica, tem que tratar os dois. O psiquiatra está tratando depressão, o médico, o fisiata, o médico da dor, trata tanto a dor crônica.